E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, sinceramente, eu esperava mais da Treyarch, eu esperava mais da Activision. Todo mundo já sabe que a Activision é uma fodida que merece explodir, mas eu não esperava por um sistema tão porco e mal feito que nem esse aqui do BO4. Sinceramente, pra mim, tá o mesmo nível do sistema do BO3. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso aqui e eu vou mostrar pra vocês por que a gente não pode aceitar isso aqui. A gente não pode gastar dinheiro com isso aqui, a gente não pode incentivar esse sistema, beleza? Antes de começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa um like aí pra ajudar, beleza? Galera, não é de hoje que tem essas práticas escrotas no COD, né? Já tem aí uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, que eles colocaram supply drops e tudo mais. A gente teve algumas versões melhores do que as outras. A do BO3, por exemplo, foi de longe a pior. Era impossível eu conseguir todas as armas naquele jogo se você fosse uma pessoa normal, né? Porque acho que se você jogasse o dia inteiro, igual eles estão propondo nesse aqui, você até conseguia. Mas, cara, eu, por exemplo, joguei muito, muito BO3 e eu não tinha nada. Eu não tinha nada, 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 zero. A gente teve um sistema que foi mais ou menos o sistema do WW2. Foi mais ou menos, não foi o mais top de todos, mas assim, dava pra conseguir as coisas que você queria. Você jogava ali, fazia as ordens diárias e tudo mais. E aí você acabava liberando as paradas que você queria. Dava pra ter tudo? Não. Não dava pra ter todas as armas, não, do jogo. Todas as armas novas, não dava. Você ia ter que escolher algumas ali. Mas, pelo menos, tinha como você ter algumas coisas. E a gente teve também um sistema muito bom, que foi o do Infinity Warfare. Que todo mundo que tinha o passe de temporada já ganhava as armas direto, véi. Então, tipo assim, esse foi disparado. O melhor sistema de todos. E agora aqui no BO4, cara, eu não pensei que tinha como eles retrocederem, mas eles conseguiram, cara. Eu vou explicar de novo pra quem não tá entendendo. Quando você vem aqui no mercado negro, tem esse sistema estilo do Fortnite, certo? Um Battle Pass. Você vai jogando e você vai upando aqui. Qual que é o problema desse sistema? A forma de você upar, ela não é por habilidade, ela não é por challenge, ela não é por nada. É simplesmente pelo tempo que você joga. Eles já mexeram muito nesse tempo aqui. Atualmente, ele tá o seguinte. Você tem que jogar mais ou menos 4 horas por dia, até o final dessa temporada. Pra você conseguir pegar todos os tiers. Então, faz as contas aí. 4 horas por dia, vezes 50 dias. Vamos ver quantas horas que você tem que jogar pra pegar o nível 200. Aí o que acontece? Esse sistema, ele é completamente inviável. Porque, tipo assim, o número de players que conseguem fazer isso, jogar as 4 horas por dia pra chegar no nível 200, cara, pouquíssima gente. Pouquíssima gente. A grande maioria da base de jogadores não tem o tempo necessário pra fazer isso, cara. É inviável. Aí tem gente falando, ah, porque eles vão colocar challenge, isso e aquilo. Sim, eles falaram que vão colocar challenge, mas o que eles falaram é que iam ser challenge de tempo limitado. E a gente não tem como saber o quanto essas challenge vão ajudar ou não. Elas podem dar uma ajudinha, mas pode ser que não adianta bosta nenhuma. Porque, tipo assim, teria que ser algo na faixa de 150% de bônus pra ser uma coisa justa, saca? 150 por cento, 150 vezes o que você upa atualmente. Você acha que isso acontece com o challenge? Eu acredito que não. Eu acredito que isso não vai acontecer. Então, assim, eu se fosse vocês, não confiava em challenge. Eu acho que a gente tinha que tentar fazer esse sistema ser o mais justo possível. E como que a gente faz isso? Não compra codepoints, não gastem dinheiro. Se a gente fizer um boicote aí fudido, é bem capaz que as coisas melhorem. Então, assim, vamos juntar, vamos mobilizar a comunidade inteira pra não apoiar essa situação, beleza? Isso aqui não é bom pra ninguém, cara. Ninguém ganha com isso aqui. Aí, só pra ilustrar mais ou menos pra vocês como que tá funcionando, eles colocaram os codepoints e agora você pode upar de nível. Você pode comprar as categorias pra frente usando codepoints. Vamos ver quanto que tá uma categoria aqui. Uma categoria custa 100 codepoints, certo? Agora, pensa comigo, pra você upar o passe inteiro, você tem que ter 200 categorias, certo? Então, 200 vezes 100, 20 mil codepoints. Vamos ver agora quanto que tá o codepoint. Se a gente vir aqui, ó, no preço dos codepoints, o mais caro de todos é 13 mil, que custa 300 reais. Com 300 reais, você não consegue upar o passe inteiro. Pra você comprar o passe inteiro, você precisaria de um desses de 13, um de 5 e um de 2.400. Que dá um total de 489 reais. Ou seja, pra você passar uma temporada, uma temporada, você precisa de 489 reais. Aí vocês me falam, tem alguma coisa justa nisso aqui? Você pagar 230 reais num jogo, pra ter um monte de conteúdo, que você só consegue liberar esse conteúdo com dinheiro. Porque ninguém vai conseguir jogar 4 horas por dia pra liberar na raça. Não tem como. Você vai, no máximo, chegar ali no nível 50, 60, 70, 80. Mano, do 100 pra frente, vai ser completamente inviável. Aí tá beleza. Tem gente que falando assim, ah, mas isso aí é justo, isso aí é da hora. Tudo bem, até agora não veio nada demais. Mas conhecendo o Activision, conhecendo a empresa, vocês não acham que eles vão colocar armas aqui nesse sistema? Agora você imagina umas armas novas, lá pra depois do nível cento e tantos, 150, 170, que você libera a arma. E você chegando perto do nível, você não tem como correr mais rápido. O que você vai fazer? Você vai gastar mais dinheiro pra ter aquela arma? Aí vocês percebem o tanto que isso aqui tá errado, cara. Fora que o seguinte, olha o tanto de porcaria que tem nesse negócio, véi. Roupinha. É um jogo FPS, mano. É um jogo FPS. FPS, você não vê a sua roupa. Isso aqui não tinha que tá bloqueado por dinheiro, não, cara. Aí tem gesto, uns gestos super bosta. Quem que usa gesto dentro do jogo? Não tem ninguém usando gesto. Spray, não tem ninguém usando spray. Você já vira alguém usando spray? Eu nunca vi ninguém usar isso aqui no multiplayer, cara. Então assim, é um negócio lotado de porcaria, por enquanto. Porque com certeza eles vão colocar um monte de arma aqui. Com certeza eles vão colocar um monte de parada louquíssima lá no final do passe. E aí fica complicado, viu? Fica muito complicado defender um jogo desse, defender uma empresa dessa. Sinceramente, eu não sei como que a galera consegue defender, cara. Teve gente que veio defender... Mano, teve gente que veio defender esse sistema nos comentários. Eu não acreditei quando eu li. Falei, não é possível. Devo estar vendo uma miragem. Mas não, tem retardado pra tudo, né? Aí beleza. Colocaram também esse negócio dessas ordens especiais aqui, saca? Como que funciona isso aqui? Isso aqui, em dois dias ele vai mudar, certo? Eles vão colocar outras coisas. Mano, isso aqui deve ser uma piada, cara. Não é possível. Aí você vem aqui, ó. Beleza, eu quero esse negócio aqui. Esse bombeiro aqui, ó. 800 codepoints. Beleza, vou gastar 800 codepoints. Aí você vem aqui. Aí tem esses itens aqui, ó. Tá vendo? Todos esses itens aqui, você precisa jogar pra ter eles. Então como que funciona isso aqui? Você gasta 800 codepoints pra você ter o privilégio de jogar mais 10 horas pra conseguir, talvez, as coisas que você já pagou. Então, tipo assim, é um outro passe, embaixo do passe normal, tá vendo? Que você tem que comprar esse passe. Você não libera ele normalmente, porque ele tá bloqueado. E aí você tem que jogar pra conseguir liberar as coisas que você já pagou. Mano, alguém me explica. Alguém me explica. O que esses caras têm na cabeça? Sério, aí beleza. Você gastou aqui, né, seus 800 codepoints. E você não quer jogar as 10 horas pra conseguir pegar o último item aqui, né? O que você pode fazer? Você pode comprar cada tier, velho. Você pode vir aqui e comprar de novo o que você já pagou pra ter liberado. Aí você vai gastar o quê? Mais 10 tiers aqui. Você vai gastar mais 1.000 codepoints. Só pra liberar isso aqui na hora. Porque você não quer jogar e liberar isso aqui antes. Mano, vocês estão entendendo o que que tá acontecendo aqui? Sinceramente, eu não consigo entender o que que esse povo tem na cabeça. Cara, isso aqui pra mim é o fim, velho. Isso aqui é o fim. Por enquanto, só tem esses itenzinhos de bosta. Mas eu tenho certeza que vai começar a vir armas. Aí, tem a loja também que eles vão trazer. Que eles falaram que você pode comprar direto os itens. Falaram que vai chegar agora em novembro. Qual que é a escolha que você tem? Ou você joga 4 horas por dia. Ou se não, você tira um pouco de dinheiro pra comprar cada arma que você quiser separado. Nossa, cara. Vai ser uma delícia isso aqui. Vai ser realmente muito bom. Muito justo, cara. Mano, eu fico tão revoltado com isso aqui, velho. Nossa, eu fico muito revoltado. Véi, numa era de Battlefield com DLC de graça. Numa era de Red Dead. Olha aquele jogo que maravilhoso, velho. Você compra o jogo e você já tem tudo. Você não tem que gastar nada a mais. Aí os caras me veem com isso aqui, mano. Isso aqui é uma palhaçada. Isso aqui devia ser considerado crime, cara. Sinceramente. É a mesma coisa se você ir numa concessionária, comprar um carro. Aí você compra lá o seu carro à vista. Aí você pagou tudo. Já tá beleza. Você vai sair com o carro. Aí o cara fala pra você. Não. Então, você já pagou o carro. Mas agora você tem que pagar as rodas. Aí você fala. Mas que caralho que é isso? Eu comprei um carro. Vou ter que comprar as rodas agora. O cara é. Você vai ter que comprar as rodas. Me dá mais 10 mil aí nas rodas. Pra você poder rodar no seu carro que você já tinha pago. É basicamente isso que eles estão fazendo, cara. Fico muito puto com isso aqui. Muito, muito puto mesmo, cara. E o que eu fico mais puto ainda é que a galera não fala sobre isso, mano. Cadê os youtubers se mobilizando? Cadê? Vai lá nos outros youtubers. Exige uma posição, cara. Exige deles. Fala. Ô, você concorda com isso aqui? Você aceita isso aqui, cara? Vamos fazer uma mudança aí, junta, junta a comunidade inteira. Que capaz que a gente consegue, beleza? Era isso que eu tinha pra falar hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Vamos fazer essa mudança aí, por favor. Porque nossos bolsos agradecem. Ninguém tem dinheiro pra ficar gastando desse tanto assim. E no mais, é isso aí, manos. Valeu. Falou. E fui. E foi.